Olá, meu nome é Jussi Mery, eu tenho 50 anos. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha vida, que começou a partir do momento que eu conheci o professor Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Este homem, este anjo que caiu do céu para mudar a minha vida, a minha história. Eu estava vendo uns vídeos, eu estava muito depressiva, muito para baixo, me achando muito velha. 50 anos, eu achei que tinha acabado tudo para mim. Mas eu estava num momento frágil, estava vendo uns vídeos na internet e achei uma live do professor, professor Roberto. E comecei a ver, ele me transmitiu muita paz, muita alegria, muita sabedoria. Eu comecei a assistir, comecei a me interessar pelo assunto da reflexologia podal, que eu já gostava muito de massagem, sempre gostei de massagem. Mas o professor me abriu um campo. Né, professor? Eu fiz o curso dele, comprei o curso dele. Um curso maravilhoso, cheio de conteúdos, que a gente tem que se absorver nos detalhes, porque o curso é muito intenso, é um curso muito bom, cheio de informações. E a partir deste momento, a minha vida mudou. A partir do momento que eu terminei o meu curso, peguei o meu certificado, eu me tornei uma outra pessoa. Eu saí do fundo do poço e hoje eu sou uma nova mulher. Professor, eu só tenho a lhe agradecer. O senhor salvou a minha vida. Eu saí do emprego que eu trabalhava, que era horrível, e hoje eu vivo da reflexologia podal, ganho meu dinheiro e sou muito feliz. Eu sou muito feliz com o dinheiro que eu ganho fazendo o que eu amo, que é a reflexologia podal, que eu conheci através do professor Roberto Rodrigues. Professor, um grande abraço. Muito obrigado por o senhor salvar a minha vida. O senhor salvou a minha vida. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, que os anjos lhe sigam, lhe protejam. E hoje eu sou Jussi Mary, reflexologista podal.